You're trying to set me up Maybe I'm just paranoid Pimp, tô almoçando no trampo e vendo sua live, salve meu mano Você é um cara inteligente Você vai ser promovido, meu mano Eu garanto a promoção Pô, sabe o que eu reparei, mano? Eu não vou falar o que eu reparei, mas eu reparei And I didn't know about each other Maybe I'm just paranoid Olá, amigos influenciadores Vamos testar o jogo novo da Rito Se sair hoje Eu, mais Leco, mais Faltum São oito jogadores? Seis vagas, acho Pô, vai ser muito pica, mano Porque aí vai dar pra fazer um videozão pro YouTube e jogar com geral Aí pega, sei lá, sete, oito influenciadores Joga e já faz o videozão pro YouTube, mano Vai ser muito foggers Jogo novo, rapaziada, do LOL Bora Boas-vindas de Firetelix Firetelix é um jogo estratégico de todos contra todos Ele copiou na loja e recrute usando ouro Depois arrasta o banco Posicione e batalha, tá Partiu Vale, família Partiu E aí? Minha, né, velho? Agora o jogo novo, hein? Irado Sensacional esse modo novo, hein, velho? Já tô cheeso E aí, Rito? Quero jogar o novo modo Ah, vou até pegar um frango lá que a Rito tá trolando É água, é, Rito O jogo novo vem forte aí, hein, mano? Vou até fazer um vídeo no YouTube Sabe, galerinha do YouTube? Aqui é o Pimpimenta Tô jogando um jogo novo da Rito Como vocês podem ver, é um jogo bem legal Tem dois botões Tem três botões O xzinho O repetir e o cancelar Você aperta qualquer um E não acontece porra nenhuma É um jogo bem divertido Não tem como você perder Não tem como você ganhar também Não tem nem como jogar, velho Olha só Rito Gomes aí Mais uma vez Lançando um jogo Foda, hein, no PBE Olha que tá na fase de tech Lançamento oficial Semana que vem, rapaziada Vocês vão gostar? Deixa o like Valeu Esse foi o vídeo Agora vou logar de novo Vai ter um milhão de pessoas na fila, né? Qual é? Bom dia Bom dia, meu querido É sem voice, né? Ou com voice? Sem voice pra fazer conteúdo Vou estampar o Rakim Meu conteúdo já vai ser Estampando o Rakim no jogo novo Go, 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 go Vou comer Tocu de geral Tá, eu vou até botar uma música tryhard aqui Baruto Song Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vou comer, cú Cadê? Falta um Aí, go, 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 go Uh, tô muito rápido Mentira, velho É verdade, mano Mano, meu coração tá parando, velho Não, não para não Vai morrer, meu mano Ai, meu Deus, cara Manda um salve aí Manda um salve aí Antes que pare Salve pro YouTube Pimpimento Tamo junto É nóis Miribri Trabi Mac Fom Faltou o Shesky Bresky Dale Dolly Spetardo Vral RX SL Kaquita Dale, 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 dale Qual que eu pego? Qual que eu pego? Vou pegar essa Reksaia aqui Falou Vamos olhar Essa Reksaia aqui vai vindo hoje Essa Reksaia aqui promete Dale, família Caralho Dale, 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 dale Qual que o Rakim pegou? Pegou uma Alessandra com Eu não sei nem o que o meu bagulho faz Fazer a Kumpi Kumpi roubada, filho Que modo de game é esse? É o novo Désimo Bairro do LoL Peguei uma BF Vou comer o cu de geral O que tem agora? Fiora asada? Vamos lutador aqui Eita, quase que eu trolo, hein, velho Tem mais um gold? Selvagem Selvagem Nobre, nobre Cavaleiro Cavaleiro Nobre, nobre Mestre, mestre Cara, eu vou pegar essa Fiora aqui Só pelo Pesquei dele, né, velho Caralho, é tanta coisa que eu tô ficando perdido, velho Dale, dale, dale Um dois lutador, velho Pegar mais lutador e GG, família Tamo no auge Lutador, lutador Tem outro slot, assassino, selvagem Selvagem, pistoleiro Yordler, cavaleiro, imperial Ah, foda-se Vou botar outro Warwick aqui, velho Foda-se Atualize a loja com um novo conjunto de campeões Eu peguei outro lutador pra já aproveitar o buff de lutador que já tá rumpando a família Qual que é o buff? Nem sei qual que é o buff 300 de vida adicional Fazer combo de lutador, velho Foda-se Quanto de gold? Eu tenho quatro Não dá Dois de seis Vai, foda-se Piorinha ali no auge Piorinha tá no auge Pistoleiro, glacial Elementalista Comeu o cu dos caras por aqui, ó Contra quem? Dudu, PVP Gamer Se fodeu, hein, Dudu Se fodeu, hein, Dudu Se fodeu, hein, Dudu Fazendo fatu, hein, Dudu Dale Dudu se fodeu Dale, família Dale Tô traiardes Apelou um cheio de item Qual que será que eu pego agora? Fantasma, cavaleiro Nobre, patroleiro Devolvagem Toma a manida ali, hein, velho É que a Fiora tá nível 3, né, velho Não compensa Quanto que dá, velho? Vem quatro de exp Só quatro Eu conto o Mainá Mainá tá passando a fome Pô, o casicão dele tá brabo, hein, mano Fodeu, hein, Mainá Chupa, Mainá Tô lá do maluco Lixo Tem até chat, brabo Fodeu, hein, Mainá Se fodeu, hein, Mainá Respeita, caralho Composition Tô trolando Vou pegar o Trofeira aqui Foda-se Eu acho que eu troli Tô contra o Potifis, máximo Esse cara parece que tá trolando, eu acho Ou será que sou eu que tô trolando? Tipo, sou eu, hein, velho Caralho, sequelei Fazendo cosplay de leco Caralho, sequelei, viado Tomei no cu, velho Caralho, borracha Passei a fome O que que eu vou pegar? Essa rexai aqui, velho Foda-se Pego minha rexai e vou malhar Ah, tô me fodendo, velho Mas eu vou dar uma camis e bobs Pra raquinha eu não perco Vou encontrar quem? Card e Vilela Ele só tem dois bonecos, velho Tá trolando? Tá trolando, Vilela, velho A Vilela tá trolando, velho É isso, safe GPDL E dali eu vou botar na backline Assassino, selvagem Ô, caralho, sequelei, viado Puta que pariu, viado Caralho, o maluco tá boladaço O maluco tá boladaço, viado Vai, Warwick Corre esse maluco aí, filha da puta Pra tá vendo ele, humilde Warwick, um V9 Caralho, para de bater no braço, sua mula Vai, Warwick Caralho, que que é esse braço? Vai ser solado, Vilela Corre, eu não consegui botar o filha da puta, velho Eu só tô me fodendo, velho Mano, e se eu pegar uns nobre aqui, velho Só pra testar a comp Só pra dar aquela testada na comp Ué, eu não botei o Rengar Cadê meu Rengar? Eita, meu Rengar foi de base Vou botar a meca Caralho Ô, o Rakim não tomou dano ainda, mano NA, velho Você vai malhar Vai malhar você Pufo o Lucian Pufo o meu Lucian Pega outra fiora Você pode malhar Eu tô trolando muito Quanto de gold que eu tenho? Eu tenho 20, velho Quem que é esse cara? É o Rakim? Caralho, o Rakim tá putaço, viado Caralho, o Rakim tá putaço Caralho, tomei no cusse, pai Se bem que tem um lutador aqui, velho Caralho, viado Quantos lutadores eu tenho? Pior é lutador Deixa eu tirar esse viado aqui Vou botar esse cara aqui Aí, eu vou Patrulheiro ou lutador? Caralho, cadê meus lutadores, velho? Caralho, tô sequelando, mano Quem que é esse cara? É o Mainá Eita, o Maisica Caralho, o Maisica tá roubado, hein, mano Puxou a nida ali, ó, o Rengar Dale, dale Fudeu, hein, Mainá Se fudeu, hein, Mainá Tô lado Noob Caralho, não dá nem pra pensar, viado Caralho, o Rengão tá puto, viado Dale, dale Se fudeu, hein, Mainá Caralho, o Rengar tá puto Tá puto Tamo no game, tamo no game Cadê? Quem que é lutador nessa porra aqui? Já não dá pra ver quem é lutador Ah, dá Lutador, lutador Tô trolando, velho Conta aqui, o Rakim Eita, porra, fudeu Vai no Lucian Vai na Kali Pesque Pesque Caralho, o Rengar tá roubado, hein, mano Caralho, passei a fome, hein, velho Caralho, passei a fome, velho Quero o vôlei, quero o vôlei Dá o vôlei, dá o vôlei Filha da puta Que isso tá roubado? Ai, 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 ai Não, peguei, peguei logo o meu vôlei Leet Game vai ronfar, família Vou arrumar a comp agora Tirar a Nidali e botar a Rek A Rek vai bufar o Shesky Pera aqui, é o quê? Pelvagem e metamorfo Aí, ó, tamo com 4 lutadores Shesky Quanto de gol? De 20 20 vezes 4, 20 Aí eu tô no auge, hein Quem que é esse, mano? Diarix do YouTube Tempo duelo, filha da puta Pô, mano, será que minha comp tá ronfando, velho? Vai, Rai, que ulta? Eita, correi Alô, alô Caiu aí, caiu lá do jogo do Rakim também? Caiu pra todo mundo Da hora Divertido Viu os badges, hein, mano? Dei uma trollada, velho É isso, rapaziada, foi bom Foi bom enquanto durou É isso, rapaziada Porra, viado, caralho Como é que faz vídeo pro YouTube assim, mano? Esse modo é pra sempre? É Alô Ô, Pipimenta Ó, adiciona aí Adiciona aí pra ficar mais fácil Como assim passei fome, velho? Minha compa é na late game, velho Minha compa é na late game, papai A galera vinha pra cima do pai O pai tava tudo Na, velho Na, na Eu acho que é o seguinte É Foi da pro O, né, velho? Foi da pro O, né? Foi da pro O, né? Foi da pro O, né? Tá pro O, né? Nem fudendo Foi da pro O, velho Calma aí, calma aí Vou dar kill aqui, calma aí Calma aí Chama aí todo mundo aí Pra eu dar kill de novo Ai, ai, velho Barraram, velho Vira que o pai tava muito forte Barraram Barraram, bararam A polícia A polícia já barrou esse crime aí Já Ah, mano Pelo amor de Deus Tava botando Tava botando No toba de todo mundo, velho Que merda Tava botando, sim